A magia está de regresso a Bragança, terra natal e de sonhos. De 1 de Dezembro a 8 de Janeiro, Bragança prepara-se a rigor para receber a mais bela época do ano. Na mais genuína, terra natal e de sonhos. Este Natal visite Bragança e descubra a maior pista de gelo natural, coberta de trás dos montes e a famosa fun track. Isso, traga aos mais pequenos e vivem intensamente a magia de Natal no convóio infantil, na mini roda, no baloiço, no carrossel e, claro, na casa do Pai Natal. Enquanto os mais pequenos vivem um verdadeiro conte de fadas, visite o mercadinho de Natal e aqueça-se com uns quatro quentas tasquinhas. Já agora, aproveite e desgaste as calorias nataliças no trailer urbano noturno e no Natal a pedalar. Tudo, atividades solidárias, onde as receitas revertem na totalidade a favor das instituições locais. Assista também ao desfile solidário dos classes. Vai adorar. Ou então participe com o seu fiel amigo, de quatro patas, na caminhada solidária de Natal. Mas calma, há mais. Concertos, teatro, presépios ao vivo, bancas de Natal, workshops, exposições e muito, muito mais. Tudo aqui em Bragança, a terra de Natal e de sonhos, naturalmente. Feliz Natal! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Natal!